No dia em que a genie for encontrada num quarto de pensão, nua, em decúbito ventral, um punhal nas costas, o crânio esfarelado, nesse dia a nossa sociedade vai despertar menos reluzente, menos perfumada. De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Joga pedra na genie, joga bosta na genie, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita genie. Esse goleque caiu bem redondinho, hein, Vitória? Hum, 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 hum.